Sem dúvida, a gente saiu aqui triste pelo resultado, sabendo que fizemos um grande jogo coletivamente, principalmente no primeiro tempo, criamos bastante, infelizmente não conseguimos concluir da mesma maneira, tentamos até o final, teve aquele meu gol ali que não sei se subia mal no lado, não seguia violência, mas enfim, acho que foi um bom início, principalmente para quem retornou, o Júnior fazendo esse gol que acaba motivando ainda mais, o Bernardo que jogou muito também, ajudou bastante, então tenho certeza que vamos engrenar aí no grande precedente, para que a gente possa melhorar e aproveitar mais essas situações da oficina. Faltou melhorar nas definições, criamos bastante, como vocês mesmos viram aqui, principalmente no primeiro tempo, e pecamos um pouco nas finalizações, nas decisões ali, acabando tomando uma decisão meio precipitada, no último lance, e acaba nos custando, tomando um gol ali de contra-ataque, a única bola que eles chegaram ali no primeiro tempo, depois é natural no segundo tempo ter mais contra-ataque, porque a gente tem que ir buscar a vitória, a gente é um time que busca a vitória, independente de onde joga, e foi isso, desde o início do jogo, e fica um empate amargo para a gente, queríamos sair daqui para essa vitória, para poder encostar ainda mais, recuperar os pontos perdidos, e agora tentar recuperar o máximo possível. Ele tentou cruzar, e meteu uma lá, Roberto Carlos, e o Bernal, cara, muita qualidade, sem dúvida, tem um fato que é fundamental também, é de conhecer a casa, de já chegar acolhido e amado pela torcida, por tudo o que representa, por tudo o que deixou aqui, de ir embora e volta, com muita vontade, com muita garra, com muita raça, para vestir essa camisa, então com certeza, não é só a qualidade técnica, mas também a determinação e a entrega dele, que é muito grande também.